E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira E o pessoal tá falando tanto desse jogo Cuphead, cabeça de xícara Que eu falei, deixa eu dar uma olhada, ver como é que é isso aqui O pessoal tá dizendo, rapaz, esse jogo é muito difícil E, bom, eu comecei a jogar agora, não sei direito o que que tá acontecendo por aqui Eu botei na dificuldade normal, que tem a dificuldade regular e a dificuldade simples A simples é tipo assim, você é café com leite, e aí você não aguenta a porrada E aí você vai lá e, caramba, fica um pouco mais fácil Mas eu vou tentar jogar aqui na dificuldade que é feito o negócio pra jogar mesmo Você só tem três pontos de vida, é muito errado isso aqui, velho É muito, muito errado, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não! Caramba! Peraí, peraí, peraí Esse jogo é muito... É, já começou Vamos nessa, vamos tentar mais uma vez aqui Também tem a ver com você decorar o movimento da galera Aqui, esse aqui, o primeiro é tranquilo Mas aqui você ia ter que dar um pulo pra trás, beleza Esse primeiro é tranquilo Não é tão difícil assim, não Vou jogar aqui, tipo, um Hadouken nele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só um pouquinho Beleza, te bate ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba! O negócio ele persegue mesmo Ah, filho da mãe Não tem como desviar esse negócio, não? Vamos Não, 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 não Começa com esse negócio, não Vai, para eu morrer desse Começa com esse negócio, não Meu Deus do céu Ele fica invencivo nesse monte, não? Não, 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 não Legal Ah, morreu, filho da mãe, graças a Deus Meu Deus do céu Esse jogo é sinistro É legal, caramba, que gráfico bonito Impressionante Os caras conseguiram deixar o jogo com o gráfico Desses desenhos da década de 30 1930 Tem esse formato também aqui Essas fases, você sai andando e tirando todo mundo Que eu acho bem legal É o tipo O pessoal falando que parece contra Esse jogo tem tudo É meio contra Epa, sai pra lá É meio contra É meio As fases de Ah meu Deus do céu Tá morrendo Mas Em cima de tudo o jogo é difícil Calma aí Mas é divertido É divertido pra caramba Isso aí a gente tem que Tentar de novo É difícil mas é divertido Não Que filho da mãe Você só tem 3 poucos de vida É muito injusto isso Não Não acredito nisso Caramba Mas é muito inimigo Vindo tudo que tu canta Dá um haduka nesse cara aqui Não Meu pai amado Que foi que houve Meu Deus do céu Ah Que susto Não Sei agora não Meu brother Sei agora não Opa Beleza Vai Vai só mais um pouquinho Caramba E o pessoal gasta tanto dinheiro Fazendo o jogo com gráfico Ultra realista Caramba Isso aqui é muito melhor Do que esses jogos Com esses gráficos De filme E parece que pelo que eu entendi O estúdio que fez esse jogo Tem 3 pessoas só Claro que eles devem ter Contratado gente Pra fazer trilha sonora Sei lá E sobre coisa Mas mesmo assim O jogo tá Pelo tanto de gente trabalhando O jogo tá impressionante Ah Que filho da mãe Caramba Isso é um negócio ali que explode Vamos Meu Deus Ah A tentação Não era pra ter pego Não era pra ter pego o negócio Caramba Ah Meu Deus do céu Beleza Vamos ver só mais um pouquinho aqui Dessa luta De esses dois doidos aqui Vamos ver como é que vai ser Meu Deus do céu Caramba Yep É verdade É verdade O jogo é difícil Tá certo Vê se Meu pai amado Eu desconfio que se eu deixar esses caras Por aí eles vão me matar Ah Filho da mãe Filho da mãe É Pega da mãe Toma Meu Deus do céu É Mano Que isso aqui Meu irmão Meu Deus do céu Que isso aqui Vê Ah Cara Eu gostei do jogo Muito legal Realmente O jogo É muito diferente É muito divertido É difícil pra caramba E o gráfico Tá muito lindo Pra ter sido feito Por um estúdio Super pequeno O negócio Tá muito Muito legal mesmo E eu tô Gostando muito Valeu a pena Valeu pessoal Tudo de bom Aqui na Bras Tchau Daqui a pouco Volto mais vídeo pra vocês Fui Tchau Tchau